Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é o que é o que é? Vídeo, eu não vou fazer isso aqui! Como se tornou-se atrás... Você era uma pessoa forte... Sim, se você quiser que você esteja aqui. Você tem que ser o poder de você. A CIDADE NO BRASIL ミラもいなくなったようじゃし ようやっとこれで一会いしんじゃな まだよまだトワがいるわ 今回のようなことが起こる前にトワを探し出して その必要はないわ ドキノカヨウシン様 ど、どうやってここまで来れたんじゃ この時の隅は結界が張られていたはず あなたたちが仮面を持ち帰ってくれたおかげよ あ、あれも罠だったのか ついに手に入れたわよ 爆大なキリが眠っているわ これで間違いなく反国魔界を復活できるわ キリの狙いは特殊の卵だったのね これだけの力がある もう一度時空を操ることを簡単に おかげで ミラー もうこんなところに用はないで おかげで ご視聴ありがとうございました おかげで E aí E aí E aí E aí E aí Você não pode ter que ser o final do ataque Você pode ter que construir a nossa luta Você pode ter que ser o meu poder Eu vou ter que aquele que ele para fora Você pode ter que ser o melhor Agora, eu vou ter que ser o meu poder Você pode ter que ser o meu poder Você não está? O que você pode ter que ir? Obrigado por assistir. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar uma coisa. O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Que bom! Drap com um quadrinho para também. Tá bom, não sabe? Temos que ter um belo-feio. É isso mesmo. Então, vou dar a todos que estão aqui, por favor de suas felicidades. É isso mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau.